Música Eu lembrei Eu lembrei Eu lembrei agora Essa remada supinada aqui pode ser daquela Ali Aquela ali ou a última ali? Ela mesmo Tá desculpado Tá desculpado E vai comigo Vamos conversando Mais um minuto Rapaziada Queria já conversando o vídeo Mandando um salve pra aquelas pessoas Que não tem mais o que inventar na academia E faz esse exercício aqui Mas faz tempo que eu não vejo esse até Mas esse aqui eu vejo bastante Meu Deus do céu Esse aqui eu vejo? Não faz muito tempo não né? Faz umas 10 minutos Eu vejo muito Mas aí Cada um com seu shape Cada um com sua coluna Cada um com seu crossfit Não é isso? The Antes do Leste Treino Costas of Brazilian Certo? Acorda porra! O famoso latíssimo do doce Ai Acordou? Nossa eu dei forte Foi mal Peito bom da porra Eita É o travesseiro É aquela brincadeira de bicho limpo Vai 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 Ele não quer me dar pra machucar Aí daqui a pouco começa sabe o que? Pá cotovelado O atleta é um atleta Olha rapaziada Hoje é treino de dorsal Tá o penúltimo treino O penúltimo treino Hoje a gente viaja pra São Paulo Vamos Aí Pra reta final do campeonato Já estou na dieta regrada Na real Eu só saí um dia a noite É Já estou na dieta regrada Contando água Contando o sódio O alimento Não preciso nem falar Que você não é burro E é isso Isso coloca lá em cima Energia lá em cima Vamos ajeitar os erros aí de pose Essas coisas O chefe vai subir maior E mais seco E é isso Tem muito quem falar não Deixa o like No final do treino vai ter Um minuto de pose Dá pra o pessoal do vídeo ver Que você está treinando E ficar parado ali Não Vai deixar Isso aí vai ser em off Pra quando você ver Você Caralho Que diferença é essa Na real Eu fiquei lá pousando errado Pro juiz ver a diferença Dizer porra O cara evoluiu demais Tudo tático O Thiago não é um ser humano Normal É uma besta É lógico Imagina que eu vejo tudo Treinando todo errado Aqui ó Um treino Pronto Eu treinando com o Luizinho Vem cá Luizinho É tipo isso Eu treinando com o Luizinho Luizinho Boa vai Boa vai Pega aí Ajuda Ajuda Boa vai Vai Fala Bora Boa Boa Perfeita Execução perfeita Vai Dale É tipo assim Aí beleza Aí você vai no outro dia É tu mesmo É mais ou menos isso Entendendo Quando o juiz Você vai dizer What the fuck Ana Maria Frogs não é ela Ela voltou Ela voltou Ela voltou Aumentou 200% Brincadeira nos sapatos Mas é mais ou menos isso Rapaziada Vai ser grito Trata a diferença Aí E é isso Fechou? Aproveitando o gancho Por que as pessoas Fazem uma execução Tão medíocre Medíocre é mediano Mediano pra baixo Medíocre é ceboso É isso mesmo E continua fazendo Mesmo com tanta informação Na internet Por que não tenteiazo Como profissional Acende agora Nada mais que mil reais Por hora Não fala aí Ninguém vai querer É o preço Aí o que acontece Faz a execução Medíocre E continua vendo resultado Aí acha que está certo Só que o resultado Depende muito Da constância Da alimentação Ela vai deixar De ter um resultado Extraordinário Fazendo super bem Aí tem um resultado Mais ou menos E é execução Exatamente E acha que está tudo bem Então Resumindo Tudo que ele está falando Isso Eu falei Há sete meses atrás Eu falei Cara O que eu vou evoluir Em um mês Você não vai evoluir Em um ano Também Mas A vontade Execução E coisas Que eu passo E além da genética É só genética Pô beleza Então Pega aí Todo mundo que tem genética É só isso São várias coisas Mas sim Isso aí que ele está falando É fundamental Consciência corporal Consciência corporal É fundamental E você querer evoluir E eu digo mais Eu fugi do treino de dançal Hoje em dia É o meu favorito Eu sou um cara Já que eu sou Falo alto Brinco o zoo Mas eu não vi de uma vez ou outra Ali né Tem um maluco Quando o cara é grande E está colocando muita carga O som sai né HATE HATE Sou hate É brincadeira Mas tem um cara meu amigo Ele coloca dois quilos Parece que ele vai morrer E outra Vem cinzinho Que está lendo assim Olha o cara Bora seu pânico de merda Deixa eu contar uma coisa Aproveitar o que o Luzinho fez O último aqui Conta uma execução Até o final O Cássio fez nove e meia Se foi doze Foi onze e meia Conta isso durante um ano Tu vai perder um mês de treino Fiscal é É Sem contar que a primeira Nem vale Por isso que o personal Sempre conta menos que você Você acha que Até a área O cara faz seis E ele conta um ano É Olha rapaziada Aproveitar HATE SHARK Eu sou acompanhado Pelo médico Médico endócrino Tudo certinho E eu fiz minha preparação Todas com a Red Shark E daí eles entraram em contato O que eu fiz Opa Juntei o outro Agradável Então para a galera Que utiliza com responsabilidade Vou deixar o link Na descrição do sul No zap zap Você clica Corre lá Fechou Cortei com ponto de desconto 2K Também Fechou Red Shark É top E é isso Mas lembrando É responsabilidade Tá Eu não estou perdendo Eu não estou perdendo Eu não estou perdendo Eu escolhi um novo Por uma excusa Eu preciso de uma visão Para me增ar Para um novo Abuso De ser em use Todo mundo quer uma paz Agora E você resta em paz Agora Você está morto para mim Então paz Lembrem que você está Estou preparado Estou preparado Para a defesa Agora Eu vou fazer você Bledar Caralho Ó Para expandir Eu consigo aumentar um pouco Para segurar mais Agora para puxar Eu vou roubar Eu ajudo na puxada Eu consigo nessa situação aqui O feedback Não sei se o Igor pegou Na expansão Eu consigo segurar mais Porém Eu vou falhar na puxada Prioridade vai ser a expansão E ela ajuda A comunicação aí Dá, dá Não dá É isso E Peixe, bate e rola Igor, imagina que aí Sai fotográfico Tá Tá sendo força aí Vai, vai, vai Não Não, faltou a pose do acordar, né Quando você está acordando E aí, toma Ficou boa, ficou boa Parabéns, viu Esse exercício aqui, cara É o que eu sinto É bom e é ruim Eu vou dizer porque é ruim, rapaziada Prendi muito aqui, ó Diafragma, tá ligado? Entendeu? Tipo assim, eu conseguiria colocar bem mais Ó, chega a estar E como eu estou bebendo muita água hoje, meu amigo Entendeu? Vai na barriga Mas vamos fazer Tem que fazer, irmão Vai, entendeu? Esse aqui tem outro ali sentado também Que ali é uma desgraça Aperta muito, né? Aperta demais ali Parece que tem alguém empurrando Parece que tem alguém bonita E aí você não consegue executar Aliás, você até consegue Com peso bem moderado Entendeu? Porque aí não vai fazer tanta força Aqui Mas é isso, então se bora Treinozão rolando Tá gostando do vídeo Não preciso nem falar, né? Até me recuso, né? Sabe por que eu estou em silêncio aqui? Porque o tríceps está gritando E pior que eu não tenho disse Há quanto tempo, Igor? Uma... Caralho É bom e é ruim, né? Você ter um músculo Que não precisa treinar Porque, porra Eu gosto de treinar tríceps E bíceps E ovo também E bunda Vai, rapaziada Quem chegou aqui na academia Oi, gente A Nanda, a gente postou Olha A foto Lá no backstage Quanto é ontem? Foi É porque eu estou vindo de data Porque eu não sei nem que deu Sim Não, quando tirou Foi, é ontem Ontem é ontem Exatamente, ó Então vai lá no Insta da Nanda Eu vou deixar aqui Curte Tá, eu postei no meu também Ative do Collab Fechou e acompanha ela aí Tá, que ela vai estar lá no Olimpia também Com a gente Com a torcida Fechou Ó E no final do treino O segredo do abdômen, tá? Fechou? Fechou Vai treinar lá pra vocês Vale Um sofrer no outro rindo Sempre assim, né? Mesmo história Cara, os treinos estão Cada vez melhor, rapaziada Ó A gente vai continuar o vídeo, tá? Só finalizou o treino aqui Cardiozão Depois daqui Vamos aonde, Igor? Tá vendo esse rosto aqui, ó? Tanto coisado Não vai ter mais Vamos pro Botox, né? Vamos dar, né? Vixi Aí, me diz uma coisa Hã? Como é que você vai poder dirigir Jaguar, moto, Audi Menor de idade, né? Igor tá querendo me dar Não, não, não Não, não Peraí Mais 60 Mais 60 Mais 60 Mais 60 Aí 12 12 É isso Estão lá que já a gente volta Cardio Botoxada E eu vou comigo aí Minha rapariga Vamos Vamos fazer Botox também Não preciso Tu não precisa fazer Botox Mas tu precisa treinar ombro, tá? É, aqui daí Dá pra fazer Botox novo? Eu só vou fazer por causa disso Eu fiz muita força E estragou meu rosto, porra Eu não faço força, né? É, tu não tem força Não tem músculo Não tem nada Não tem corpo Não tem nada Não tem ombro Não tem nada É um zumbi É uma alienígena É uma alma cebosa A câmera tá no tripé aqui, ó Ó, ó Tô sozinha Tá gravando aqui, ó Cara, o corpo do Ico Que diferença, rapaziada É, Iga Vai deixar de ser frango, né, rapaziada Vou chegar na praia legal agora Calma, calma, calma Segura Se fodeu E aí, chefe de brau Pra gente, eu acho que eu morro de batata, mano Não vai comer metade, né, na real Bom, mano Ô, mas essa é boa, né? É em inglesa, né? Acabado de comer aqui, tamo atrasado Mais de três horas, Botox Mas Rafael e pra moça Ô, o Igo Atrasou aqui porque ele teve problema com Não, eu tava no banheiro No lugar Então, prazer A boa aqui Simbora Botox Tudo bem, pra dentro Tudo bem? Pode entrar. Vamos lá de culpa atrás, tá? Eu dei a atrasar. Eu tenho problema. Como você trouxe um cameraman, eu trouxe o meu cameraman e vocês não conseguem. Vamos filmar o outro. Pode sentar aqui. E aí, me conta, você já fez Botox? Já. E como que tu geralmente faz? Tu paralisa tudo ou tu gosta um pouco dos teus movimentos? Vou te dar uma espelha bem aqui. Então, fica bem... Isso aqui sai, né? O olho. Eu sei que aplica aqui, assim, o olho na testa. Eu acho que tiram... Agora que tu me pegou isso, eu acho que aqui não faz, né? Assim... Aqui é outra coisa. Não, a gente até faz aí. Só que o que acontece? Como tu treina e a gente gosta dos rostos masculinos, eles têm a mandíbula mais marcada. Ah, eu fiz mandíbula. Exato. Então a gente não mexe aí com o Botox. Geralmente a gente faz isso nas meninas que têm muito marcado aqui. Onde que a gente vai fazer em ti? Aqui. Que é onde tu fala. Que aqui dói. Aqui fica um pouquinho mais marcado. Que a gente vai tirar aqui. E aqui, tu gosta dessa pessoa? Eu faço também. Não, eu gosto não. Tu gosta de tudo paralisado ou tu gosta de ter um pouquinho? É porque assim, eu vou te perguntar. Os homens, eles não gostam de paralisar muito. Porque eles gostam de ficar mais naturais. Só que, como é individual, eu preciso saber de ti. Não, Johan, eu quero que paralise tudo. Tem 80%? Dá pra ser tudo. Como dá pra ficar, ó. Dá pra ficar aqui. Isso aqui dá pra deixar. Não, isso aí pode tirar tudo. Ah, então a gente vai tirar tudo. A testa eu não gosto, não. É, tem que tirar tudo. Porque como eu treino, sai rápido. Sim. Ele acelera e vai ficando natural com o tempo. No começo de carreira. Sim, fica. Mas depois ele vai melhorando. É. É isso. O meu último que eu fiz faz uns sete meses, eu acho, seis. É bom que tu não tem tanto marcado aqui, né? É mais na lateral. Quando tu faz, é mais aqui. No meio tu não tem tanto. É, eu lembro que eu fiz aqui, aí aqui e aqui. Então tá, beleza. É isso mesmo. A gente chama de ter superior completo. Então a gente vai fazer tudo, tá? Pode sentar aqui. Agora tu vai fazer umas carinhas bem feias pra mim. Marcando, pra eu marcar e fazer foto pra gente comparar. Tá bom. Agora fica fácil, né? É difícil, né? É fácil, eu fiz. Ó, assim. Agora levanta tudo lá pra cima. E sorrisão bem forte. É isso aí. Viu? 20 reais. Acabou, já? Já. Não é possível, não. Acabou. Não deu. Pelo amor de Deus, o Igorzão. Ó. Nossa senhora. Dá pra fazer de novo? Só pra... Pegou o check. Só pra ver se pegou, não chega? Ixi. Ó, vou deixar o aumento da doutora, tá? A clínica aí, tá? Pra vocês. Quem for daqui de Floripa ou proximidades, né? Que quiser vir aqui ficar bonito como eu, né? Vou deixar aí, tá? Pelo amor de Deus, foi a coisa mais suave da minha vida aí. Agora não consegue. E aí a mão? Hã? De enfada, pelo amor de Jesus Cristo. Porra, tá de brincadeira. Não, faz de novo, irmão, um pouquinho. Mas sabe por que eu fico tenso? Porque eu tenho um pavô de agulha mesmo. Tem. Mas essa é uma agulha. Olha, olha o tamanho dela. É do GH. Isso daí é subcutânea do GH. Essas é com susto. Quinze dias é o efeito máximo, mas tu já vai começar a ver daqui a três dias, a sete dias, já vai estar ali começando a paralisar. Mas quinze dias é o efeito máximo. Daí tu volta e a gente reaplica nos locais ou que não pegou ou que é. Porque tá faltando um pouquinho. Eu vim depois do treino porque eu não poderia treinar. Não era? Exato. Entendeu? Então eu vim antes do treino por causa disso. Tá? Obrigado, doutora. Muito obrigada. Vou deixar um instaívio, rapaziada, pra vocês acompanharem. Agora sim, né? Se eu não ganhar o campeonato, eu já ia ganhar de todo jeito, né? Agora... Só garantiu, né? Vou parecer o Ken lá. Quem? O Ken da barba, o Ken. Não, mas tá aqui ó, paralisadíssimo. Vai sorrir, ó. É isso. Olha aí, rapaziada. Partiu agora pra São Paulo. Tá aí na equipe, né? Como eu vou de avião, F total. O pessoal vai de carro, lançando a braba. O Igor vai começar no volante. Deus abençoe. Aí o Painho leva de madrugada, né? Caminhoneiro Raiz, presente. Eu sou o copiloto. E teala de manhã, né? Que ele não enxerga nada pra ver as coisas, né? É, porque eu vou dormindo mesmo. É nóis. Dá, dá até já, já. Olha lá, rapaziada. Eu só vou de madrugada mesmo. Então eu vou fazer minha dieta, dormir e tal. E o pessoal tá indo embora agora. É isso. Será que ele vai avivar o botão, hein? Não, mãe. Tem que abrir. Olha, mãe. Pelo amor de Deus, hein? Olha a velha. O que é o endereço que eu boto lá agora? O que é o endereço? O que é o endereço que eu boto aqui? São Paulo, né, pô? São Paulo e São Paulo? É. São Paulo e São Paulo. É aqui que tu chega lá. Mandar. Manda logo, né? É, manda pra gente. Manda pra gente. Mandar. Tá tudo certo. Baixada Santista. Bota aí. Favela do Mosquito Natal, Rio Grande do Norte. Bota aí. Vou botar a Morumbi aí e vai assistir o jogo já. Não, bota aí São Caetano do Sul. São Caetano. Que a gente vai ficar lá perto da Ironberg. Fechou? Vamos lá, rapaz. É isso, mano. Com Deus. Galera aí do Yotobas aí. Boa viagem pra... Os três bocas de lodo, meu amigo. Ah, velho, mano. Sem mim indo, chega até o mesmo, né? Porque eu que controlo tudo, né? Eu sou piloto, né? Mas tudo bem, hein? Ixi, Maria! Fui. É isso, rapaziada. Eles foram agora. Eu tô indo de avião por causa, além da preparação, né? De dormir e tal. São doze horas de estrada, né, cara? Então dá uma pegada, né? Porém, eu iria de carro com eles. Mas aí, né? A FTW já comprou com antecedência as passagens certinhas que tinham. Então eu vou aproveitar aí pra ir de avião. Fechou? É isso, rapaziada. Falta mais uma refeição. Vou dormir logo cedo hoje. Pra... Meu voa de quatro da manhã, cara. Tá? Então... Vou dormir logo cedo, acordar três horas da manhã. Partiu. O pai ainda tá levando as mãos, levando tudo. Deus abençoe a viagem deles aí. Eu fico assim, porque eu sempre vou dirigindo mesmo. Eu garanto aí. E o pai, mas pai é caminhoneiro. Raiz aí, é isso. O time mesmo. Vai dar tudo certo. Esse campeonato vai ser foda. É isso. Fechou? Estrada o like, compartilha. Tá gostando do vídeo até agora. E é nóis. Acabou de sair vídeo no... Ó. Sete horas. Todo dia vídeo 1 no canal, tá, rapaziada? Acabou de sair. Acabou de sair, né? Acabou de sair online. Acabou de sair, tá? Vídeo 1 no canal. Se você tá assistindo esse vídeo, vai no anterior já, que já saiu outro. Que era uma máquina de vídeo. É nóis. Dois mil anos depois. Fala comigo, Minzo. Aí, ó. Chegando no aeroporto. Quatro da manhã, cara. Meu Deus. Eu nem pedi o cabelo. Eu fiz porra nenhuma. Rapaziada. Partiu. I love flip. Partiu. São Paulo, tá? Tá em um... Acabou de chegar em São Paulo. Acabou não, né? Falta meia hora. Os caras foram voando, velho. Que porra é essa, mano? Como é que eu acho que eu calculei certinho pra ele chegar junto comigo. Os caras já chegaram. Tá? Então eu vou gravando aqui pra vocês o que eu vou falar. Vou continuar o meu documentáriozão aqui. Quando parar ali. Mas é isso. Beleza? Partiu São Paulo. Gostou do vlogzão? Rapaziada, não precisa nem falar, né? A dieta tá aqui. As coisas tá aqui. Painho tá com a mala tudo. Tô levando quatro malas. Porque de lá já vou pra Orlando. É. Então eu tô levando mala pra caramba. Painho foi com... Como vocês viram aí. Com o Igor. Com o Tatezão. Tá? Então... Chega lá. Já vou mandar o cardiozão. Treino. Tudo certinho. E cara... Vou gravar tudo pra vocês aqui. Tudo não tá indo agora no YouTube, tá mesmo? Mas tudo vai depois aí. Cara, é um conteúdo muito da hora que... Vocês vão curtir pra caramba de assistir, tá? Fechou? O outro lado aí do atleta. O outro lado aí do Cheves Brown. Show? Tô muito feliz. O que eu posso dizer a vocês? Muito feliz. Tudo alinhando. Tudo certinho. Fazia tempo que eu não me sentia tão bem, né? Então... Muito obrigado aí, né? Sei que... É... Pode... É clichê. Clichê. Sei lá. Essa bosta que eu falo. Toda vida eu faço essa mesma merda. Como se eu não... O cara fazia. Pô... Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Cara... Na gratidão. É a melhor coisa que existe. Tipo... Quando eu falo, não. É da boca pra fora, tá? Muito obrigado. Fechou? E já um spoiler pra vocês aí, cara. Vou ser campeão, tá? Vou ser campeão. Espírito, tudo. Só bora. Fechou? Estão juntos. Deixando os comentários daquele good vibe. Estrada o like. E é isso. Até... Já, já. Embarque é quando a pessoa entra. Desembarque é quando sai. Aí você fala pro pai que ele tá dirigindo. Meu Deus do céu, pô. Tô a meia hora, porra. A meia hora andando. Ele foi atrás de você. Sim. Mas é leigo demais. É o nome de Jesus, cara. Você tá no desembarque. No embarque. Como que eu tô no embarque? Você tem umas malas. Saída. Desembarque. Aí tudo bem. Tchau. Tchau.